A Ernestina tem uma irmã na cadeia. Nesta segunda, uma da tarde. Você é Matilde Alves? Por essa, ninguém esperava. Não é aqui que a minha irmãzinha trabalhava, né? E as crianças que se cuidem. Porque essa gêmea do mal... Trabalho aqui, me passo pela minha irmã Ernestina. E ninguém fica sabendo que eu sou eu, é isso? Promete dar muito trabalho. Eu só topo se eu souber exatamente o que tá rolando. Chiquititas! Chiquititas!